Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra mim estar falando sobre o Hyaluronic Caps. Na verdade, gente, hoje eu tô meio triste, né, estou aqui parada esperando o meu filho e resolvi contar pra vocês a experiência que eu tive após seis meses de uso do Hyaluronic Caps. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se o Hyaluronic Caps realmente funciona, se o Hyaluronic Caps é bom e vale a pena, fique comigo até o finalzinho desse vídeo que de quebra aí eu vou estar te dando um alerta pra que você não caia em golpes e não perca dinheiro aqui na internet. Gente, e esse negócio de golpe hoje em dia tá tão comum, né, tá tão frequente, infelizmente, deixa a gente tão triste que eu já quero começar esse vídeo te fazendo aí o primeiro alerta. O Hyaluronic Caps, gente, esse ácido hyalurônico aqui, né, esse composto 100% natural, testado e aprovado pela Anvisa, com tecnologia americana, tecnologia avançada, ele só é vendido no site oficial do próprio produtor. Você não vai achar o Hyaluronic Caps em OLX, americanas, você não vai achar em Mercado Livre, muito menos nessas farmácias aí perto da sua casa. O Hyaluronic Caps original, com 30 dias de garantia de uso do produtor, isso mesmo, você só vai achar no site oficial do próprio produtor, que no caso eu estou deixando aqui pra vocês, né, pra estar ajudando. Hyaluronic Caps original, gente, que tem esse selinho aqui, tá? E o que que é essa garantia de uso de 90 dias? Se você for lá no site do Hyaluronic Caps, comprar o Hyaluronic Caps agora, e usar ele durante 90 dias e perceber que o Hyaluronic Caps não está funcionando pra você, que você não gostou, você pode entrar lá e pedir reembolso do seu dinheiro. Mas tudo isso, gente, né, a garantia de você estar levando o produtor original, mais 90 dias de garantia de uso, você só vai achar no site oficial do próprio produtor. Gente, meu nome é Vanessa, né, eu tenho 45 anos de idade, há mais ou menos 6, 7 meses atrás, né, eu tive um descontrole hormonal e a minha pele ficou cheia de espinhas. E quando as espinhas iam embora, eu ficava com a pele toda marcada. Isso deixou a minha autoestima lá embaixo. Eu tava com o rosto parecendo aquelas mulheres sujas, sabe? É, mal cuidadas. E em um almoço com uma amiga minha, ela tinha me falado que estava fazendo o uso do Hyaluronic Caps, e estava sendo muito bom pra ela, que tinha acabado com as manchas do rosto dela. Me deu o site original, eu cheguei em casa e entrei no site e já fiz a minha compra rápida. Vi que lá tinha outras pessoas, né, dando depoimentos. Vi toda a composição do Hyaluronic Caps, um site muito bem explicado. Entrei e fiz a minha compra. Em menos de 10 dias meus compostos chegaram, muito bem embalado, muito bem explicado. E eu comecei a fazer uso no mesmo dia. Pra você estar fazendo uso do Hyaluronic Caps, né, Cada potinho desse, gente, olha só pra vocês verem. Vem com 60 cápsulas, e você tem que tomar 2 cápsulas dessa por dia, né, durante 3 meses. À noite. Por que à noite? Porque à noite, quando você dorme, né, o seu organismo faz toda a renovação celular. Então, você tomando à noite, o Hyaluronic Caps vai ser mais eficaz no seu organismo. Gente, e eu após 15 dias de uso do Hyaluronic Caps, eu já percebi diferença, tá? Eu já vi que o meu rosto foi ficando mais limpo, mais vistoso, né, mais hidratado, menos oleoso. Que as marquinhas de expressão que a gente vai tendo, assim, estavam mais preenchidas, tá? E com 3 meses, a minha pele começou a ficar mais limpa. Eu vou passando, tá, as fotos aqui pra vocês verem. Né, com 3 meses já era visível a diferença do meu rosto. Por quê? Porque o Hyaluronic Caps, gente, ele não tira somente as manchas. Ele preenche os espaços vazios entre a derme e a epiderme. Então, essas ruguinhas, essas marquinhas de expressão, elas vão ficando mais preenchidas. Bigode chinês, né, aquele bigodinho horroroso, né, aquilo também vai amenizando. O seu rosto vai realmente ficando com aquela aparência de pele mais jovial, mais rejuvenescida. Aquela aparência de pelezinha de bebê mesmo. Por quê? Porque a gente, gente, depois que passa dos 20 anos, principalmente as mulheres, a gente vem perdendo ácido hialurônico. A gente vai perdendo colágeno. A gente vai perdendo vitaminas. E essas duas cápsulas, né, que a gente toma de Hyaluronic Caps todos os dias, vai repondo tudo isso, tá? Então, a gente vai ficando com a pele muito melhor. O Hyaluronic Caps, gente, ele repõe na quantidade exata colágeno, ácido hialurônico, vitamina C, vitamina B e B6, tá? Então, assim, é tudo o que a gente mulher, né, precisa. Também eu vi muitos depoimentos que não condizem com a realidade de uso do Hyaluronic Caps, né? Resolvi gravar esse vídeo pra estar dando o meu depoimento. Você comprando no site original, levando pra sua casa, pra dentro do seu organismo, produto original, certificado e aprovado pela Anvisa, usando aí no mínimo 3 meses, porque cada organismo tem um metabolismo e vai responder ao tratamento em um determinado tempo. Por isso que o produtor pede 3 meses no mínimo de uso, com certeza você também vai ver as diferenças, né, na sua pele do Hyaluronic Caps. Eu gostei muito, eu achei que realmente vale muito a pena, por isso resolvi gravar esse vídeo. Estou deixando aqui pra você, né, o site original do Hyaluronic Caps. Espero ter te ajudado. Estou deixando aqui, né, o site original do Hyaluronic Caps, 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 né, o site original do Hy